Música Irmão Vem Ação do Oeste Vamos nessa Vamos nessa Música O problema A minha emoção O que caber no bolso e no meu coração Nossa história é a paixão E ela é a raiz E ela é a raiz E ela é a raiz O problema O que caber no bolso e no meu coração E ela é a raiz 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 O fale ajudar A Doutora e Novo A Catequia E a sua raiz A Doutora A Catequia A Doutora Música 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 Música